E se um ladrão entrasse em sua casa? Você está pronto pra isso? Vamos dizer a você o que fazer neste caso. E você vai decorar! Mary conta histórias assustadoras. Nossa! Ufa, suor, frio e arrepios. Algum som estranho. Então... Quem é no apartamento deles? É um ladrão? Exatamente. Mas há um truque que o deterra por um tempo. Os livros são necessários não apenas para serem inteligentes, mas também como armas. Mas o ladrão ficou bem zangado. Mary e Kate decidem qual movimento fazer a seguir. Mais azar. Um ladrão na mesma sala. Você tem que ser a garota mais silenciosa do mundo. Enquanto ele está vasculhando os cantos em busca de coisas valiosas e dinheiro, ele não encontra nada e fica com raiva. O mais rápido... O mais rápido... Então esse estúpido despertador tocou na hora errada. Mas Kate teve uma ideia legal. Este som pode ser usado, por exemplo, assim. Enrola o papel. Grampeia. E agora ele precisa dos fios. Vai ser... Um dinamite. Deixa-os torcer mais astutamente para que o ladrão fique mais assustado. Amarre o dinamite e os fios com fita adesiva vermelha. Coloque o relógio em cima. Será como um cronômetro para o mecanismo. E coloque tudo em uma pequena caixa. Agora é só ligar o cronômetro e esperar o efeito assustador. Mary Kate tiver um tempo para preparar tudo enquanto o ladrão estava ocupado procurando por dinheiro. Corrou. E isso ele nem percebeu. Algo valioso, com certeza. Pomba, abaixa-se! Mais nova explosão? Estranho. Então o ladrão percebe que isso é apenas uma brincadeira. Essas meninas enganaram de novo. Kate e Mary estão balançando seus cérebros. Apenas... Não se traia. O ladrão decidiu dar uma olhada na cozinha. Mas aqui... Nada demais. Mas é bom que ele decidiu que a lata de macarrão é apenas uma lata de macarrão. E aí... Olha o que está dentro. Parece que as buchas são completamente desnecessárias. Mas aqui estão elas. Isso pode ser um ótimo esconderijo de dinheiro, doces ou o que mais você precisar. Tome a nota. Fácil de esconder, mas difícil de encontrar. E exige quase nenhum custo. Legal! Este life hack veio a calhar aqui. E Mary já tem outra ideia. Mary pondera como fazer tudo de forma a desenrojar esse cara de roubar. Outra ideia brilhante da Kate está chegando. Há tantas coisas nesta caixa do papai que podem ser úteis para elas. A propósito, uma vez, eles tiveram um cachorro. Mas isso foi um tempo atrás. Mas algumas coisas dela ficaram aqui. Que agora pode fazer um serviço excelente. E aqui, aliás, e por assim dizer vestígios de seu enorme cão. E o que o ladrão vai dizer sobre isso? Use essas marcas como um estensil. Basta preencher em vazios com o marcador. Fazer mais dessas marcas e você vai ver o refeito. E o ladrão está bem ali. Uma expressão alegre imediatamente substitua por uma expressão de alarme. Por que parece que um cachorro enorme mora aqui? E aqui estão... Seus rastros. Agora comecei a apressar. Mas em vez do latido de um cachorro, o ladrão ouve apenas o riso de alguém. E foram Mary e Kate, que se esqueceram de seus cuidados e se entregaram. Peguei vocês. Acharam-me mais inteligente. Sente-se aqui e não se mexa. E eu vou fazer meu negócio. Onde está o dinheiro? As meninas estão com medo, mas não quebradas. Kate novamente usou seu poder principal, o cérebro. E aqui está a solução que ela encontrou. O alfinete irá ajudá-las a se livrar da fita adesiva. Assim e pronto. Brilhante! Agora tire do pé. Ajudar um amigo é uma obrigação. Mãos, pês, agora tudo está livre. Você pode se mover. Mas a fita deve ser retirada da boca de maneira especial, para não doer. E preciso aquecer um pouco, então é mais fácil retirá-lo. E agora, novamente, para defender a casa. E novamente, a ideia da Kate. Você não acha que ela já pode ganhar uma medalha por ideias bacanas? Um truque inteligente contra caras desagradáveis. Ele acha que roubar é a maneira mais fácil de se tornar rico? Não importa. Vamos complicar a tarefa e vamos colocar o dinheiro como uma isca. Só que agora será tão difícil pegá-lo. O ladrão está bem ali. Mas seus cativos escaparam, como pássaros voaram. Ok, ele está pronto para esquecer isso por um tempo, considerando que encontrou pelo menos algo aqui. Então, as coisas se esticam. Esticam, esticam, como se nunca acabasse. O ladrão já está bem cansado. Ele acha que atingiu a meta. Mas não é bem assim. O quê? Quem sou eu? Perdedor? É isso. Foi a gota da água. Você terminou de jogar. Enquanto o ladrão cuidava do vasto guarda-roupa, de nossas heroínas, as meninas já haviam bolado uma nova forma de enfrentamento. Será um obstáculo à procura de dinheiro. Sim, ninguém aqui pretende facilitar a vida deste ladrão. Você só precisa de algumas bolas de linha, mas se não vem nenhuma, você pode afrouxar o suéter velho. Existe mais desses armadilhos por toda a sala e... Improvável que esse ladrão vai sair. Como se fosse um ninho de aranha gigante. Foi aqui, amigo. Mas essas duas crianças espinhosas vão ajudar na luta por uma causa justa. Teremos que sair de casa, mas ok. Os cactos parecem ser plantas muito resistentes. Algo sem sentido. Olha aqui, está o dinheiro. Me dê aqui. Rápido. Estou... Estou preso. Socorro. Ei, alguém. Alguém. Eu preciso ser resgatado. Não sei como sair. Ok. Não preciso do seu dinheiro. Tire-me daqui. Socorro! Foi esmagado por um sofá enorme. Mas tem pelo menos alguém humano aqui. Você não tem absolutamente nenhuma pena de mim. Ok. Vou pagar de volta. Na mesma moeda. Vocês vão ver. Isso foi demais. Ei, aqui. Eu vou esconder dinheiro nesta sala. O ladrão imediatamente correu atrás da Maria. Assim que ouviu a palavra dinheiro. Mas é que está de alguma forma escura. Não consegue ver nada. E por algum motivo dói. O que é isso? Sinceramente, agora eu sinto um pouco pena desse ladrão. Ele não é mais assustador. Ele é simplesmente estúpido e engraçado. Tadinho. Talvez seja só hora de mudar o tipo de atividade. Enquanto os braços e as pernas ainda estão no lugar. Mas ele pretende ir até o fim. E Kate e Mary estão prontas para a parte final desta história. Sim, existe um plano claro sobre como finalmente derrotar o ladrão. O truque do filme plástico e do olho sempre funciona perfeitamente. Não poupa o olho porque você está... Olha só. Uma queda épica ao estilo de Hollywood. O ladrão cai instantaneamente capturado por nossos defensores da casa. O ladrão é neutralizado, derrotado e amarrado. As roupas que estavam amarradas, uma às outras, chegaram bem na hora e no lugar. Nossa, ele tentou lutar, mas é tudo em vão. É melhor apenas aceitar o seu destino. A polícia está perto. E deixa o ladrão sentar e pensar sobre os erros do passado. E Mary conta histórias assustadoras novamente. A polícia está um pouco atrasada. Por que não se divertir? Mas o ladrão leva essas histórias pelo valor. Assustador. Tadinho. E aí, gostaram de nossas ideias? É um fogo. Compartilha este vídeo incrível com seus amigos, curta e escreve suas ideias nos comentários. E até nós em breve. Tchau, tchau.